e você quer falar para você da impressora plotter 24 designer jet o modelo t830 o código dela é o f9 a 28a da hp gente eu achei esse modelo espetáculo achei ela simplesmente sensacional para quem precisa imprimir projetos para quem trabalha com designer para quem precisa realmente de muita qualidade é uma impressora para trabalho mesmo para profissão e eu achei ela com características simplesmente sensacionais e um preço também muito interessante para esse nível de impressora inclusive eu fiz uma pesquisa de preço para tentar encontrar o preço mais baratinho dela e eu tô deixando um link de referência para você aqui na descrição assim você pode acessar conferir a ficha técnica conferir todos os detalhes todas as informações e se você adquiriu sua lembra depois de voltar aqui no canal e compartilhar com a gente tudo que você tá achando sobre esse modelo como ela tá sendo para você isso vai ser muito bacana e você também vai ajudar outras pessoas que estão chegando aqui no canal também querendo entender um pouquinho mais sobre ela tá bom então é isso assim na minha opinião é uma nota 10 é muito interessante mesmo é um modelo bem profissional de uma qualidade muito grande da hp bom o primeiro link tá na descrição acessa confere a ficha técnica confere todos os detalhes se você garante a sua lembra de voltar aqui no canal compartilhar com a gente muito obrigado se gostou do vídeo deixa seu like aproveita para se inscrever ativa o sininho para você poder receber notificação sempre que sair vídeo novo e compartilha também esse vídeo aqui nas suas redes sociais manda para uma amiga manda para uma amiga compartilha no grupo do whatsapp da sua família do seu trabalho dos seus amigos quem sabe você não ganha um modelo de impressora dessa de presente de alguém que gosta muito de você sempre que você compartilha um vídeo aqui do canal também você ajuda o canal a crescer e eu agradeço demais toda essa parceria de vocês obrigado pessoal link na descrição é o primeiro link acessa confere se você garante a sua volta aqui e me conta depois obrigado e até a próxima tchau tchau tchau